E a corrida em pequenos ambientes? Bom, o interessante é você pensar o seguinte, você vai estar em pequenos ambientes, você vai ter que dar muitas voltinhas, né? É o tempo inteiro batendo e voltando, batendo e voltando. Qual o grande problema de bater e voltar, bater e voltar? Bem, primeiro é que você vai estar contornando, fazendo giros a todo momento. Então, toda curvinha é interessante você pensar em como você está fazendo isso. Uma hora vai automatizar, ainda mais você vai fazer várias voltinhas para um lado e para o outro. Então, as primeiras voltas é interessante você, de forma consciente, pensar em como você está fazendo esse giro do corpo. Beleza? Você está afundando o seu pé e girando em cima da base, mantendo o pé firme enquanto o corpo está girando? Gostaria de lembrar que isso pode ser bem prejudicial para o seu joelho, tá bom? Que o pé fica firme, o joelho vai e o pé está aqui. Então, você pode gerar um estresse ali no seu menisco, ok? Então, a preocupação principal é essa. Dificilmente você vai conseguir botar uma grande velocidade, né? Porque a parede está logo ali na frente, você vai ter que frear ou então você vai ter que ficar freando e voltando, freando e voltando. Então, você regular essa velocidade e voltar, né? Para fazer um movimento mais fluido, porque a corrida também tem que fluir. E você trabalhar essa percepção do deslocamento do seu corpo, essa percepção é fundamental. Porque corrida é percepção. Então, pode ser interessante, mas também pode ser muito entediante. Então, coloca uma musiquinha, sei lá, liga a televisão, algum canal que possa te distrair. E é uma opção que você pode fazer, tá? Mas os cuidados, lembre-se da curva, da repetição do movimento, de não acelerar muito, de não fazer freadas bruscas, digamos assim, para fazer uma corridinha. Se for fazer, sei lá, na sala, rodando ali, não sei qual o tamanho da sua sala, você vai ficar aí em voltas. Pô, lembra sempre de fazer metadinha para um lado e metadinha para o outro. Porque você tende a balançar para um lado, aí vai para um lado, 5 voltas, 10 voltas para um lado, 10 voltas para o outro, beleza, gente? Mas é possível ser feito, beleza? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho